Boa tarde pessoal, beleza? Chegou o momento aí pessoal, da gente já jogar as teias em cima da área aí ó tô colocando água aqui nessas teias aqui pra nós tá lavando onde que elas vêm aí com bastante sujeira e quer tá aí fazendo pessoal, um teste aqui com essa máquina que lavou de 1800 watts pra ver se realmente ela tem capacidade de tirar com a sujeira lá vou ligar aqui vamos fazer o teste agora ao vivo e a cor, ver se tá testado ou não pode você ver galera tem limpa mesmo mais limpa, mais linda, beleza, tá vendo? é a questão que eu vou deixar marcada aí em produtos de vocês comprarem aí, caso vocês não tenham interesse de ter uma máquina forte que nem é essa aí aonde ela bate, ela espia aí, ela limpa mesmo aí, tá vendo? ó pra você ver pessoal, descoberta aqui pra vocês verem prestem atenção aí, ó prestem atenção aí, ó lá vai o mesmo pouco que vocês verem pra você ver a potência aqui eu tô com a mão só, ó essa máquina aqui, galera, não tem sujeira que ela não tira graxa, não tira não, chega a espinica no mundo todo olha, sujeira de ter de mais de 20 anos aí, ó tá vendo? claro que isso aí é só um teste mesmo, querendo agora ó o mais que tá passando, ela vai variando, ó foi incrível essa máquina se gostou pessoal, já sabe, deixa uns like aí tamo junto aí, beleza? tá bom então, um abraço, tchau